Oi gente, tudo bom com vocês? Então beleza, já deu pra perceber o que que eu tô fazendo nada diferente? Sim gente, finalmente quase ficou pronto! E eu vim cá com esse produto desse que finalmente terminou, já tô vendo aí que eu coloquei uma palestrinha branquinha por enquanto, que eu não sei se eu vou cantar com o pai de parede, então já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo pra mim e comenta aqui pra mim o que vocês querem, se eu faço tudo pelo quarto, se vocês querem dieta de decoração, que eu vou comprar bastante coisa pra decorar aqui, então é isso, já deixa o seu joinha aqui e bora pro vídeo, sim! Então gente, eu tive que jogar terra no piso pra nivelar, porque deu uma diferença boa e se fosse afundar tem que cortar muito concreto, não tem que jogar. Também reboquei, chapisquei a parede, tirei esses cano que tava de fora e pra mim essa parte de rebocar foi a parte que eu achei que mais demorou então tem que fazer muita calma e também que mais gastou areia, né gente? Gastou bastante areia, mas é bom que ficou perfeitinho ficou assim, retinho do jeito que eu queria né? E como é que é, eu tive que pôr andando pra botar ela em cima, porque aqui tem mais de 3 metros você acredita? Então ficou bem altinho mesmo, ficou bem legal então gente, nessa etapa com o senso parede rebocado elas estão tão diferentes, porque tem uma que tá mais molhada, essa outra parte aqui em cima eu fiz tem pouco tempo, só que tá mais cega do que a outra que eu acabo de fazer o piso já está pronto e falta só colocar as tomadas e abrir a porta, que é a parte que eu tô mais enrolando a parte da porta eu nem reboquei porque eu vou derrubar mesmo e tem que pôr a cerâmica também, né gente? então vamos ver como é que tá ficando isso então gente, começamos a colocar o piso aí ele tá claro, mas ele é bem mais escuro que isso finalmente chegamos na parte da pintura, né gente? pintou aqui, pintou aqui, deixou a parede com as manchas e o boy resolveu dar um jeito nisso então nós botamos a mão na massa, ou melhor, na tinta e eu também fui pintar, né gente? virei pintora de rodapé, ou melhor com pincel de maquiagem, bem blogueirinha ela pintando, então bora ver o resultado então gente, ó, o quarto ficou pronto sem tomar perto do teto ali e essa é a vista por enquanto, o quarto os tijolos o carro tá ali também fora você lhe aperta aqui porque eu tava gravando um vídeo pra vocês também tá ali então ó, ficou bem legal ó, então ó, ficou bem legal branquinho a janela assim, de vidro e você aperta aqui e abre, gente vou fechar aqui porque as horas são do vizinho vai acabando direito se o Roger tá ali em cima do cara então ó, o prontinho ficou bem alto e já coloquei a porta mas também tá aqui, ó uma gravação, né mamãe? já coloquei a porta a porta ainda tá com plástico com o negócio porque eu deixei porque na hora de pintar pra não sujar a porta então tá tudo certinho, desapagado gente, ficou bem iluminado ficou bem clarinho do jeitinho assim que eu queria então aguarde aí que vai ter tudo completo por aí decorado e então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, dá bastante gostei compartilhe esse vídeo com as amigas se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e meus amores um beijo, fiquem com a delícia e até a próxima tchau tchau tchau